Oi, eu sou Fá de Undoso e hoje o diretor não veio e eu coloquei a câmera em cima da minha caixa de hambúrguer. Gente, tudo mentira. Diretor Gato tá aí. Dá um oi pra galera, diretor Gato. Isso. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, um tema de gente inteligente, de gente que assiste festivais de cinema, gente entendida do negócio. Ó, eu não li. As pessoas têm muita dificuldade, elas acabam me perguntando o tempo todo sobre as minhas escolhas de tecido, de cores, como eu faço as minhas composições. Existem muitas coisas envolvidas nisso, inclusive coisas ilegais. Mentira. Não tomo nenhum tipo de coisa ilegal, porque eu sou católica, sou mãe de família. Mas a questão, gente, a primeira coisa é você entender um pouco sobre contraste, qual que a gente vai falar hoje. Pra isso, eu gostaria de pedir a ajuda do meu diretor Gato. Ele vai vir aqui explicar um pouquinho pra vocês. Ó, hoje eu dando um olhe pra vocês. O contraste. Então, o que o cara precisa pensar na boa da foto? É, é sempre interessante você ter um contraste, seja de tons ou na exposição, que é a quantidade de luz. Ó. Que pra você distinguir uma coisa da outra, senão fica tudo muito flat, muito chato. Eu gosto do diretor que ele sempre tem termos em inglês. Fica muito flat. Então, pra não ficar muito flat, certo? A gente tem que tomar cuidado com o quê? De não ficar tudo a mesma coisa. Isso. Pra dar uma diferenciada, até pra você dar uma importância ao que você quer que as pessoas vejam e talvez tirar um pouco do foco daquilo que não é. Gente, ele não é apenas um rostinho bonito. Tem um conteúdo. Agora, vamos dar dica pro pessoal que tá em casa, que tá querendo se sair bem na balada. O que a gente tem que fazer pra ser diferentão na balada? Pra dar certo? Tem que contrastar com o ambiente. Com o ambiente, com o espaço negativo. Se for a festa do branco, você vai de preto. Tudo isso que ele tava falando em relação a foto, a imagem, também isso a gente aplica quilts, né? As escolhas de tecido que você faz, as cores que você vai trabalhar, o jeito que você vai trabalhar essas cores, elas podem fazer toda a diferença no seu quilte. É muito natural que as pessoas aqui no Brasil, até em outras partes, mas aqui no Brasil é muito comum a gente escutar aquela coisa de composê. Eu odeio essa palavra. Composer. Mas enfim, você pode fazer o composê que você quiser, desde que tenha contraste nisso, que tudo não fique a mesma coisa. Então eu quero ilustrar pra vocês dois exemplos de escolhas de tecidos. Lembrando que todos os tecidos do nosso exercício de contraste são tecidos coats. Porque se a pessoa não usar coats, vai ter contraste, vai ter o quê? Vai ter nada. Vejam que eu escolhi três tecidos rosa, tá? Da coats. Vocês vão fazer um trabalho monocromático, então tem uma cor. Todos esses tecidos, eles têm basicamente a mesma quantidade de branco, de luz. Então é o seguinte, todo mundo aqui nessa composição é muito clarinho, tá? Então não há problema em trabalhar com rosa. Tudo aqui é muito claro. Só que, aí digamos que você ainda escolha um espaço negativo, um tecido neutro, branco, nessa composição. Quando você fizer as formas geométricas dos seus blocos de patchwork, eles vão se perder. Você não vai conseguir diferenciar uma coisa da outra, aquilo que o diretor tava falando. Então se você coloca todo mundo rosa e todo mundo rosa claro, você não consegue definir formas. Porque todo mundo, mais ou menos, fica camuflado. É o efeito camaleão dentro do patchwork. E aí a pessoa olha o trabalho e fala, puxa vida, não tá legal, tá tão chato, seu trabalho foi tão diferente, tão colorido. Por quê? Porque eu brinco, eu ouso bastante nessa questão do contraste. Eu gosto sempre de utilizar tecidos, cores com diferentes intensidades. No caso desse exemplo aqui que eu mostrei, que eu vou mostrar pra vocês agora, eu tenho um azul bem escuro, tá? Um azul mais claro, um médio, adoro esse aqui, azul bique. E trouxe um tecido que, além de ter azul, de ter dois tipos diferentes de azul, ele tem verde, né? E o verde é primo do azul, tá ali perto, né? Lembrando, o que a gente usa pra fazer o verde, diretor? Muito bem, então tem azul no verde, tá? Então são primos ali, eles estão juntos. Então veja que essa composição, ela é tão monocromática quanto a outra. No caso ela é azul. Só que aqui a gente tem uma diferença de contraste. Legal, diretor? Tem um contraste bom, porque eu tenho cores, eu tenho um azul bem fechado, bem escuro, e tenho cores mais claras. Então no contraste, a gente vê, por exemplo, aquele quilt de triângulo lá do canto, a gente vê que tem um equilíbrio de cores. Então eu tenho muitos pontos com cores mais escuras, assim como eu tenho pontos com cores mais claras. Quando você vê fotos de quilts, ou de pinturas, ou de diretores gatos só de sungo, enfim, o que você quiser ver em imagem, quando você usa o preto e branco, você consegue distinguir com muito mais facilidade esse trabalho de contraste. Se houve um estudo de contraste ou não, tá? Então você também pode fazer isso, você pode usar sua design wall, lembrando que eu já ensinei aqui, diretor, como faz design wall. Você pode usar sua design wall, colocar lá os blocos, tá? Os seus blocos, o que você tá pensando em colocar de cor, eu faço isso. Ou se você tem dificuldade nessa escolha, você pode usar o recurso do seu celular, né? E colocar lá no preto e branco e ver como é que tá, se um ponto tá muito escuro, se um ponto tá mais claro, né? E mexer aí na posição, na disposição dos tecidos e das cores dos seus blocos, pra que você tenha um resultado mais equilibrado. Então, gente, eu espero que esse estudo de contraste, essas dicas preciosas do nosso diretor gato, né? De você se destacar na multidão, é o batom vermelho, gente. Mas na questão dos quilts, gente, atreva-se mais. Não precisa ser tudo combinandinho. A regra número um de sucesso de escolha de tecido é você descombinar. Quando você procura combinar muita coisa, o negócio fica muito chato. Quando você não esquenta a cabeça com isso, simplesmente vai juntando os tecidos, a coisa fica muito mais divertida. Então, descombine e preste atenção no contraste dos seus tecidos, dos seus quilts. Eu espero vocês terça-feira com mais contraste, com mais diretor gato, comigo, que é o que tem pra hoje. E beijo. Tchau, tchau. Tchau. Vou te ensinar primeiro o jeito clássico, tradicional, e o jeito safadão. Tem 1% safadão na coisa, não tem? Ai, safadão. Eu vou ensinar vocês primeiro... Tchau. Tchau. Obrigado.